Salve, salve galerinha! Hoje estamos com a família do caminhoneiro aqui, pai, filho e sobrinho. Qual é o nome de vocês, galera? Adriano, por cá. Galinha do céu. É real mesmo? Galinha do céu. Olha aí, galerinha. Galinha do céu, Adriano. É o Rafael, lá da subcordadora Tombini, olha lá, galerinha. Parei para almoçar por aqui, que tive o privilégio aí, está almoçando com o motorista. Tá bom, galera? Quero dar um parabéns a todos os motoristas aí que acompanham a gente aí pelo canal do YouTube. Olha os amigos aí de AZ, para não esquecer de ninguém aí, tá bom, galera? Eu também, chegamos aí, viu? Aí, o Cleitão vai mandar um parabéns para vocês aí, olha. O trem parou aí. Não, parou? Não, pode falar, Cleitão. Ah, tá. Aí na 116 a gente está no maior, viu? A Serra do Sem aí, olha. Valeu. Um churrasquinho. Da hora, hein? Tá bom, galera? Um abraço a todos aí. Fico com Deus e até... Falou, meu. Um abraço. Dá um abraço. Ficado pra tirar uma foto aqui com a noite. Valeu.